É que ela viu o menor da pavela como tá, adquiriu uma namorada com teto sular Ela sorriu, jogou seu cabelo, quer curar, admitiu Dama linda e bela, pode entrar, vamo de parche Sabe que tem grana no meu bolso e a Hot R.C Desce lindo com gelo de coco, vê se pode Pistola na cinta, sei que o mal me cerca, Deus tá comigo, é parte a ESA Terce útil pra tanto estar, quem mete a cara, magna tá no sonato Minuto e machina e confundo azul, tira o lacrido, é o salu Meus irmãos sempre gente, pelos fortão e na cuca só mafu Vem, rebola pros bandido da quadrilha, tem Mercedes e esportes de captiva Vem, tenta acompanhar a vida bandida, meu bem De todas você é a preferida De todas você é a minha predileta De todas você é a minha preferida De todas, de todas É que ela viu o menor da favela como tá adquiriu Uma na mão na conta, é tu solar, ela sorriu Jogou seu cabelo, quer colar, admitiu Dama linda e bela, pode entrar, vamo de parche Sabe que tem grana no meu bolso e a Hot R.C Desce lindo com gelo de coco, vê se pode Oi, vê se pode Oi, vê se pode Pistola na cinta, sei que o mal me cerca Deus tá comigo, é forte a ESA Terço de prata destaca, quem mete a cara Magna tá não sonado, me noite, machina e confundo o azul Tira o lacrido, é o salu Meus irmãos sempre gente, pelos fortão e na cuca só mafu Vem, rebola pros bandido da quadrilha Tem Mercedes e esportes de captiva Vem, tenta acompanhar a vida bandida, meu bem De todas você é a preferida De todas você é a minha predileta De todas você é a minha preferida De todas, de todas Deixa ritmar, velhinho É o ritmo da sua vela Peito respeita, neguinho